Bom dia, família! Viva a vida! Tudo bem, amigas e amigos? Bom dia, família! A nós aí de novo, hein? Família, já estamos aqui no Campo do Carreão. O coração tá tutututututu. Vamos começar os preparativos agora, né amor? Vai receber o pessoal aí, colocar os enfeites, colocar e fazer o nosso carnavalzinho, né? É! E já tem gente aqui pra ajudar a gente. Já, tá o Digão na Estrada e Expedição Beca aqui com a gente. E aí você vai mostrar aí pra vocês aí o nosso preparativo. Isso, vou mostrar tudinho pra vocês aí. Vem com a gente. Bora com a gente, família! Viver a vida na estrada É meu bem, viver Viva a vida do seu jeito Ao seu bem, querido Viver a vida na estrada É meu bem, viver Viva a vida do seu jeito Ao seu bem, querido Não deixe de viver 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 Em todos os amanhecer Pois a vida é muito linda Digo, querido Digo, querido Digo, querido Viva a vida, vamos A beleza da natureza Na estrada Digo, querido Digo, querido Pois a vida da vida Pois a vida é muito linda Digo, querido 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 É isso aí, peixe Digo, querido